Frei Bruno Almeida de Mello vai permanecer em 2024 aqui na paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco no chamado ano missionário. Ele já fez o ano de espiritualidade franciscana, o chamado noviciado e também filosofia. Agora na grade de formação, o ano missionário para depois a teologia em Petrópolis. Estamos às vezes na academia, deixamos muitas vezes nos levar pelo estudo ou pelas, enfim, mídias sociais que hoje tantas tem. E muitas vezes esquecemos de estar a serviço do povo. Então esse ano missionário é o ano para nós estarmos em contato, criar relação, ser parte desse povo, aprender. Bruno cursava agronomia quando decidiu entrar para o seminário. É a chamada vocação adulta. O que me motiva hoje, o que me faz perseverar, o que me fez largar tudo é esse seguimento a Jesus Cristo. A exemplo de São Francisco, né? Seguir o Cristo pobre, crucificado, glorioso, que se faz presente e no servir aos irmãos. Quando eu entrei aqui na igreja, a primeira imagem que me chamou atenção foi aqui atrás o lava-pés, né? O servir. E acho que isso que me marcou no início dessa missão aqui, né? Estar a serviço da comunidade, a serviço da fraternidade, a serviço dos irmãos. Para Frei Bruno, uma sólida formação acadêmica é importante para conversar com públicos cada vez mais diferentes. Desde a pessoa mais simples lá do interior, lá que vive colhendo seu arroz, feijão, enfim, até doutores, sejam médicos, sejam grandes juristas, enfim. E nós dialogamos com esse povo. Então a formação acadêmica é um dom, uma graça que Deus nos dá, que possibilita melhor nos relacionar, dialogar, entender e muitas vezes dar resposta aos problemas do mundo. Ela não é um motivo de glória minha, né? Não é um motivo para ter diplomas na parede e me gloriar porque fiz filosofia ou teologia ou tal coisa do gênero. Mas ela é essa possibilidade para melhor servirmos a comunidade de fé. Também está na paróquia São Pedro Apóstolo Frei Castro Domingos Gaspar, seminarista angolano que cursa filosofia em Curitiba. Vai passar as férias escolares aqui em Pato Branco.